Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Amália, estou hoje aqui em frente ao Mercado Sal e eu quero falar com vocês hoje sobre a burocracia, que é uma das coisas que mais atrapalham a geração de emprego e renda e a inovação. O melhor programa social que existe é o emprego. Não é à toa que nos países onde a qualidade de vida é melhor, são os países menos burocráticos, onde é mais fácil empreender, onde é mais fácil gerar emprego e gerar renda. E é por isso que esse é um dos meus compromissos com você como vereadora. Sendo eleita, eu vou fazer de tudo o que estiver ao meu alcance para facilitar a vida daquelas pessoas que quiserem empreender, que são essas pessoas que vão gerar emprego e gerar renda aqui no nosso município. Se você quer isso também, então no dia 15 de novembro vote Amália Tortato 30234.